A DMGT gravar tudo direto ao ponto Pessoal, hoje quinta-feira por volta de 4 horas da tarde Tô aqui finalizando o trabalho Esse quarto aqui tinha problema de infiltração Do meio da parede pra baixo Eu arranquei tudo o reboco, fiz o tratamento da infiltração E já tô aqui no acabamento final Apliquei essa corrida e pronto pra estar entregando amanhã no caso Sexta-feira, entregar esse trabalho Até que não tava difícil, né? Porém o patrão me arrumou o BO agora Eu vou mostrar ali pra vocês Trabalho aqui praticamente pronto E aí olha só que ele me arrumou Ali ó Eu vou mostrar pra vocês aqui o teto do banheiro Que ele pediu pra eu dar um retoque em umas trincas que tinha no teto E refazer a pintura, deixar novo o teto do banheiro Olha só o BO Tinha umas trincas no teto Aí eu comecei a abrir a trinca pra fazer o acabamento, né? Aí assim que eu comecei a abrir a trinca Já caiu logo um pedaço na minha cabeça, entendeu? Aí eu tive que acabar de arrancar o resto Olha só Caiu tudo o reboco aqui do teto do banheiro Você sabe por que aconteceu isso? Porque foi rebocado aqui ó Com massa de cal Aqui foi rebocado com areia, cimento e cal Aí a massa ficou fraca O cal deixa a massa fraca Pô, desceu a massa e caiu tudo Agora pra eu finalizar aqui Eu vou ter que fazer de novo aqui O reboco novo, né? Vou ter que chapiscar na areia e cimento E vou continuar rebocando na areia e cimento puro Forte, vai ficar forte E não tem mais problema de desplacar Olha só que BO Agora já vai ser mais complicado, né? Imagina ter que rebocar tudo isso aqui de novo Pra depois colocar as molduras de gesso, ó Olha lá, tá vendo que tem uma moldurinha ali? Aí agora todas Já caiu tudo, ó Que eu comecei a arrancar Já arrancou foi logo tudo E o patrão quer que eu faça tudo do zero, ó Olha pra você ver como já tá aqui a bagaceira Olha a bagaceira Ó Só a bagaceira, sujeira Aí agora eu vou fazer esse trabalho aí, entendeu? Pra você ver que não é fácil A gente pensa que é uma coisa Quando vai ver é outra Agora é o seguinte Igual vocês viram ali Eu tô fazendo a parte de pintura, né? Lá no quarto que eu mostrei pra vocês Agora depende do que a gente arrumar o pedreiro Pra rebocar aqui, ó Esse teto, né? Pra depois eu fazer a pintura Inclusive Tem que arrumar o gesseiro também Pra colocar a moldura de gesso De volta, entendeu? Pessoal Brincadeirinha, viu? Ó Na verdade Eu exerço a função de pedreiro Eu comecei na construção civil há 30 anos E eu comecei como ajudante de pedreiro Aprendi a profissão de pedreiro E foi a primeira profissão que eu aprendi Foi a de pedreiro Então eu vou fazer aqui a parte de pedreiro E tô fazendo a parte de pintura Inclusive a moldura de gesso Eu faço também A parte de gesso Eu também faço essa parte desse trabalho Aí se você quer saber como vai ficar esse trabalho aqui Se inscreva aí no canal aí Segue aí o nosso canal Que eu vou postar um vídeo De como vai ficar o teto desse banheiro aqui No caso eu fazendo o reboco Colocando a moldura de gesso de volta Amaciando ele na massa corrida E fazendo a pintura E fazendo a pintura deixando ele zerado Beleza? Segue nós aí Muito obrigado E até a próxima E até a próxima